Caminhão com transmissão automática Alisson. Neste vídeo você verá que tem nas mãos um caminhão surpreendente, que vai facilitar o seu dia a dia de trabalho e trazer mais segurança e conforto. Dirigir este veículo é muito simples, especialmente para você, que já tem prática e experiência. Esta é a seletora de marchas da Alisson, que tem tudo o que você precisa para operar este caminhão com total facilidade. Vamos conhecê-la rapidamente. A letra N corresponde ao neutro, ou ponto morto da automática. Quando você quiser sair com o caminhão, basta selecionar a letra D. De dirigir. E com a letra R, você engata a marcha a ré. As duas teclas de seta, para cima e para baixo, servem para selecionar ou limitar marchas, entre outras funções. Além disso, você tem a tecla Mode, que ativa o modo econômico de troca de marchas. O desempenho é reduzido, mas a economia de combustível aumenta bastante. Para retornar ao modo normal, basta pressionar novamente essa mesma tecla. A seletora tem ainda um visor digital que identifica a marcha selecionada, os códigos de falha, nível de óleo e prognósticos. Em geral, você verá aqui dois números. O da esquerda mostra até qual marcha está disponível, de acordo com a opção do motorista. A direita está indicada a marcha em uso. Como você vê, com apenas seis botões, você faz tudo o que já faz com a alavanca de câmbio e muito mais. Vamos agora, em poucos minutos, conhecer como é fácil operar essa transmissão. Acompanhe o roteiro de dicas a seguir e veja como é muito fácil e simples operar um veículo com transmissão automática Alisson. Na operação normal do veículo, a automática Alisson deve ser sempre usada na posição D. Com isso, você não precisa passar as marchas, como num câmbio manual. Já nas situações de descida ou subida, observe as orientações a seguir. Se você for enfrentar uma subida acentuada com o veículo carregado, antes de arrancar, acione o freio de estacionamento, para que o caminhão não desça e possa causar um acidente. Em uma descida muito acentuada, você deve acionar a tecla de freio motor e limitar as marchas, usando os botões de seta da seletora, o que pode ser feito mesmo com o veículo em movimento. Isso o ajudará em uma condução bem mais segura. Limitar as marchas também pode ser útil em subidas acentuadas. Um detalhe muito importante. Nunca trafegue com o veículo em neutro, simulando banguela. Além de comprometer a segurança, isso pode causar danos à transmissão. Nunca opere o veículo para frente, estando com a marcha ré engatada e nem vice-versa. E sempre que você for trocar do modo D, dirigir, para ré, pressione antes o neutro. Quando você for sair da cabine deixando o motor ligado, selecione o neutro. Outra dica muito importante. Para acelerar o balão da betoneira na traseira do caminhão, acione a tecla específica no painel de instrumentos. Depois, para sair com o veículo, é preciso que você desacione essa tecla. Caso contrário, o caminhão não engata nenhuma marcha. Este é um dispositivo de segurança, que protege você e o seu caminhão. Recapitulando. D, para dirigir em situação normal. Na subida acentuada, acione o freio de estacionamento para arrancar, acelere levemente e solte o manete do freio. Na descida acentuada, limite as marchas com a seta e acione o freio motor. Nunca desça em neutro. Não ande para frente com a ré engatada ou vice-versa. Ao deixar a cabine, acione o neutro. E para operar o balão, acione a tecla específica do painel. Lembre-se de desacioná-la para sair com o caminhão. Com essas dicas, você já pode sair dirigindo com uma automática Alisson. Mas essa transmissão é capaz de muito mais. Legenda Adriana Zanotto